Estava eu ali, entre a vida e a morte, Deus mudou minha sorte, eu renasci, uma nova chance, Uma mão amiga, salvou minha vida, da escuridão, brilhou uma luz, no fim do túnel, Era Jesus, meu grande amigo, meu salvador. Estava eu ali, entre a vida e a morte, Deus mudou minha sorte, eu renasci, Uma nova chance, uma mão amiga, salvou minha vida, da escuridão, Brilhou uma luz, no final do túnel, era Jesus, meu grande amigo, meu salvador. Brilhou uma luz, no final do túnel, era Jesus, meu grande amigo, meu salvador. Meu grande amigo, meu salvador.